Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade nesse vídeo, vou falar algumas novidades e notícias muito interessantes Aí do Fortnite Battle Royale E eu quero falar primeiro dos desafios liberados hoje Pra quem não percebeu, hoje de manhã liberou os desafios de aniversário do jogo E um dos desafios é para você dançar na frente de 10 bolos de aniversário diferentes Então caso você não viu o vídeo que eu gravei mais cedo Eu mostrei os locais desses 10 bolos, tenho certeza que o vídeo vai te ajudar bastante E se você quiser me apoiar na loja, vou ficar muito feliz mesmo Se você colocar meu nick BKS ou Agabs na opção Apoie um Criador Além de você estar ajudando muito aqui no canal Você também pode estar participando de um sorteio de 100 mil V-Bucks Que vai acabar no final desse mês, quem sabe você será um dos sortudos vencedores Detalhe do sorteio da descrição desse vídeo Mas enfim, agora trocando de assunto, eu quero falar de uma mudança no mapa Uma pequena mudança que ocorreu ainda na terça-feira Que eu esqueci de mostrar aqui no canal Que é da famosa história da família de pedra Toda semana alguma coisa muda Vocês estão ligados que nas últimas duas semanas Essa história estava muito dramática Por conta do garoto de pedra Ele estava quase caindo de uma montanha Mas o cachorro já estava perto dele E olhem só, agora o garoto já está são e salvo Fazendo carinho no cachorro Ou seja, o cachorro salvou o garoto Foi o herói da história toda E claro, os pais que estavam super preocupados Vendo a cena de longe Agora estão muito mais aliviados Vivendo mais tranquilamente Então mais uma vez o dia foi salvo pelo cachorro de pedra Espero que alguns tenham sacado essa referência Enfim, agora quero falar sobre esse post publicado lá no Reddit hoje Pelo usuário Payne Ele colocou o seguinte Nós poderemos conseguir novos ônibus de batalha Em cada temporada Assim como os guarda-chuvas de Vitória Seria legal ver isso se encaixando nos temas da temporada Ou seja, a ideia dele basicamente É que em toda temporada Tem um novo estilo de ônibus de batalha Assim como aquele guarda-chuva de Vitória Tá ligado? Digamos que no tema da própria temporada É uma sugestão muito interessante Já que agora Estamos no clima Aí no evento No caso é de aniversário do jogo E o ônibus de batalha Está no estilo de aniversário Um estilo diferente, né? Mas olhem só Na história do jogo até o momento Só tivemos quatro estilos diferentes do ônibus de batalha O estilo padrão Que é o azul, né? Padrãozinho O estilo natalino Com luzinhas e tals O estilo de aniversário, né? Que estamos agora E o estilo de Halloween Mas a galera comentou que acha legal a sugestão Porque se toda temporada tivesse um novo estilo E até mais que digamos que o ambiente Do tema da temporada Que estaremos jogando, tá ligado? É uma ideia bem bacana Eu também gostei muito E a galera apoiou bastante essa ideia publicada hoje Lá no Reddit Mesmo que isso não mude absolutamente nada na gameplay Eu acho que será bem interessante esse detalhe visual Mais dentro de uma partida E a galera também deu uma sugestão Para essa sugestão Que eles poderiam adicionar envelopamentos Ao ônibus de batalha Assim como a gente coloca envelopamentos Nos veículos, tá ligado? De qualquer forma É apenas uma concept E nada confirmado Mas eu quero saber se vocês gostaram Dessa ideia aqui também E claro que nesse vídeo Eu também não poderei deixar de falar Da esfera de energia Que vai dar continuidade A história do Fortnite Battle Royale Ela está, como todo mundo sabe No centro do cofre Lá no Lago do Sack, né? E olhem só que interessante essa imagem O usuário do Twitter Chamado ForteTory Fez uma comparação Desde o primeiro dia Que ela chegou no mapa Depois do evento ao vivo Da luta do robô versus o monstro Até o sexto dia Que é hoje, tá ligado? E olhem só que interessante No primeiro dia Até o sexto dia Ela mudou muito mesmo Agora Ela está com muito mais achaduras Muito mais cores vivas Plasmas no meio Pelo que parece Então com certeza Alguma coisa vai acontecer Como falei no vídeo de ontem A gente não sabe de fato O que vai acontecer com essa esfera de energia Mas é claro De qualquer forma Eu vou trazer aqui no canal Todas as atualizações A respeito dessa pequena esfera Que com certeza Tem tudo a ver com o futuro Da história do Fortnite E bom, manos Agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre o Ninja Sim, exatamente O streamer mais famoso Praticamente Aí da atualidade No streamer de Fortnite Todo mundo quase deve conhecer ele Hoje de manhã O Instagram do Ninja Foi hackeado Olhem só essa imagem aí Como dá pra ver Em destaques Ele colocou paradas De sorteio de V-Bucks Sorteio de celular Sorteio de muitas coisas O que não é de costume Ele fazer E foi uma parada muito do nada Ele colocou ali Também uma publicação Vou sortear mil iPhone Tá ligado? Começou a colocar um monte de coisa A galera na hora Já estranhou Pensou que ele foi hackeado E depois Ele falou o seguinte Lá no seu Twitter Meu Instagram foi hackeado Ontem à noite Mas eu já o recuperei E logo embaixo Ele meio que agradeceu Vou dizer assim Tipo Claro não agradeceu o hacker Mas ele quis dizer Que o hacker Não foi tão inconveniente Na sua conta Porque muitos hackers Quando entram na conta De um certo artista famoso Acabam publicando Muitas coisas ruins Que realmente danificam A imagem de tal pessoa Mas o cara Que entrou na conta do Ninja Não fez tantas coisas assim Ele só colocou ali Duas imagens Colocou algumas coisas em destaque E mudou a descrição Mas não deu aquela também Nossa Me hackeou Perdi minha vida Tipo a conta do Ninja Tem 14 milhões de seguidores Ele poderia muito bem Ter colocado muitas coisas Que muita gente Acabaria vendo Mas claro O hacker Eu acho que ele teve Esse pensamento Talvez ele nem hackeou Para zoar o Ninja Talvez ele hackeou Só para Talvez testar as habilidades De hacker De qualquer forma De qualquer forma O Ninja Não ficou tão chateado Assim por conta do cara Não ter feito tantas coisas ruins Na sua conta Mas fique o alerta aí Porque se a conta do Ninja Que tem 14 milhões de seguidores For hackeada A nossa conta Meros mortais Pode ser hackeada A qualquer momento E bom Agora eu quero falar Sobre esse post Publicado lá no Reddit Pelo usuário Fermenter Gamers Fermenter Gamers Acho que é assim que se fala Até buguei aqui Enfim manos Ele colocou um vídeo Em que ele mostra um bug Da granada de onda de choque Não faz muito tempo Que eu mostrei aqui no canal Um vídeo também De um bug dessa arma Desse item no caso Que ela não funciona Lá nos milharais Lá nas colheitas da fazenda Em campos fatais E foi descoberto um novo bug Que ela também não funciona Na pista de corrida Lá no bioma de deserto do mapa Conferem só esse vídeo aí Como deu pra perceber O cara tentou usar duas vezes A granada na pista de corrida Não funcionou E ele tomou uma snipada Na cara Morreu facilmente ali Então se você usar muito A granada de onda de choque Fica o aviso Ela está bugada Em certas áreas do mapa Pode ser que ela também Bugue em outra parte do mapa Porque foi descoberto Que ela buga Na pista de corrida E nos milharais Quem sabe Ela buga em outro lugar também Então fica o aviso Caso você usa bastante Esse item aí Mas uma parada legal É que esse bug A galera comentou bastante E um próprio membro Do Epic Games Respondeu falando Que esse bug Será corrigido O mais rápido possível Então Uma notícia boa Em questão E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre um possível veículo Que será lançado Na próxima temporada Do jogo No caso A temporada 10 Do Fortnite Battle Royale Se trata de apenas Uma teoria Mas que faz muito sentido Antes de falar dela Eu quero falar Sobre os veículos em si Eu não sei se vocês sabem Mas desde a quarta temporada Quando o carrinho de compras Foi lançado O primeiro veículo do jogo Toda temporada Um veículo novo É lançado Na quarta Foi o carrinho de compras Na quinta O carrinho ATK O carrinho de golfe Na sexta O quadra jato Na sétima Os aviões E na oitava temporada Eles lançaram A bola do hamster E também o driftboard No finalzinho Da temporada Mas nessa temporada 9 Eles não lançaram Nenhum veículo Na verdade Eles lançaram A prancha de surf Só que ela digamos Que só substituiu O driftboard Durante o evento De verão Não foi um veículo Realmente novo Aí no jogo Adicionado Nessa season Ou seja É muito provável Que até o final Dessa temporada Nenhum veículo Vai ser lançado Resta apenas Uma semana E não há motivo Para eles lançar Além disso Tem a copa do mundo Agora Realmente Não faz sentido Algum Então agora Eu quero falar Sobre a teoria Do veículo lançado Na próxima temporada Olhem só que interessante Recentemente Lançou na loja De itens Uma skin Feminina rara Chamada Mika Que é essa skin Da mulherzinha cabelo rosa Bem diferenciada Bem bacana Só que prestem atenção Na roupa da personagem Atrás dela Nas costas Tem o desenho De uma moto Uma moto Parece mais futurista Uma moto moderna Tá ligado E não é só isso Na descrição da skin Diz o seguinte Raiding into the future Que traduzindo Significa Entrando no futuro Entrando pro futuro Alguma coisa Assim E manos Uma moto Faz o total sentido Ser lançada no jogo Já tivemos Driftboard Que digamos Que é uma espécie De skate Alguma coisa assim Quadra jato Que digamos Que é um carro Os aviões Então mano Moto Por que não Por que não Com certeza Essa é uma mecânica Bem diferente no jogo Porque moto Eu acho que não será fácil Controlar Mas mesmo assim Eu não duvido nada Da Epic Games Eu particularmente Acho que seria Seria bem bacana Se eles lançassem Uma moto No jogo Mas tem uma coisa Que me deixa Com o pé atrás Que eu não vi Ninguém comentando Os últimos dois veículos Que eles lançaram Foram todos De apenas uma pessoa A bola do hamster E o driftboard Então eu acho Pelo menos Que o próximo veículo Pode ser De duas pessoas No mínimo Eu não vejo motivo De eles lançarem Outro veículo Para apenas uma pessoa Mas quem sabe Pode ser uma moto Que tenha espaço Para garupa Faz todo sentido também E eles também podem colocar O veículo de uma pessoa No cofre Ou a bola do hamster Ou o driftboard Mas é claro Isso é apenas uma teoria Nada confirmado De qualquer forma Deixem embaixo Nos comentários O que vocês acham De uma moto Ser lançada no jogo Na próxima temporada Uma moto futurista Assim como mostra Nessa skin da Mika E eu quero saber As opiniões de vocês Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários O que você achou Dos assuntos Que eu falei nesse vídeo Sobre o ninja Ter sido hackeado No Instagram A galera comentou bastante Sobre isso Na comunidade do jogo hoje E também sobre Essa teoria Nada moto Eu quero saber O que vocês acharam disso E também a sua teoria Do futuro da história do jogo Envolvendo a esfera de energia Ali no centro do cofre E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para seus amigos Para eles querem saber De todas essas novidades E para eles deixarem Nos comentários As teorias deles também Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E aí E aí E aí E aí E aí